É patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados Olá, hoje vamos falar sobre donativos à igreja. Se costuma fazer donativos à sua igreja, saiba que existe um benefício fiscal em IRS que pode e deve aproveitar. O benefício permite a dedução no imposto a pagar de 25% do valor doado. E há um limite. O desconto no imposto não pode ultrapassar 15% do imposto a pagar. Este benefício fiscal aplica-se aos donativos a igrejas e pessoas coletivas de fins não lucrativos pertencentes a confissões religiosas. O donativo é considerado em 130% do seu valor e deve ser pedido recibo para obter o benefício fiscal. Impostos, eu explico. Este programa... O que é isso?